Olá, como o brasileiro obtém e utiliza medicamentos? É o tema de uma pesquisa que está sendo realizada pelo Ministério da Saúde e é o assunto do NBR Entrevista. Vamos conversar com Karen Costa, coordenadora de Assistência Farmacêutica Básica do Ministério da Saúde. Karen, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Luciana. Inicialmente, por que o governo decidiu fazer essa pesquisa? Então, o Ministério da Saúde teve uma ampliação exponencial no financiamento da assistência farmacêutica. Hoje, o nosso orçamento está em torno de 12 bilhões de reais para oferecer à população brasileira um conjunto de medicamentos nos diferentes serviços de saúde. Só que nós ainda somos carentes de um sistema de informação que permita monitoramento, acompanhamento em todos os estados e em todos os municípios. E, nesse sentido, o governo precisa saber, para aprimorar a sua política de saúde, se a população brasileira, se todo esse investimento do governo federal, das secretarias de Estado, das secretarias municipais, está se revertendo em acesso à população e se a população está obtendo esses medicamentos em tempo oportuno. É a primeira vez que é feita uma pesquisa como essa? Com essa amplitude, sim. É uma pesquisa inédita, porque é uma pesquisa específica da política de assistência farmacêutica. Outras pesquisas nacionais, outros inquéritos nacionais, abordam a temática de medicamento, mas com questões gerais. Essa não, essa vai no detalhe. No detalhe do acesso, no detalhe da utilização, no perfil de acesso e utilização de medicamentos pela população brasileira. Quantas pessoas vão participar da pesquisa? Então, o processo de amostragem foi pensado para, no mínimo, 38.400 pessoas serem entrevistadas num período de três meses. É entrevista pessoalmente? Exatamente, né? Luciana, a pesquisa foi pensada em duas estratégias, em dois componentes, em duas etapas. Para você avaliar toda a política de assistência farmacêutica, num primeiro momento, nós estaremos indo na casa das pessoas, nas suas residências, convidando a população a responder um instrumento, um questionário, que logo em seguida a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse instrumento. Mas também é importante para o Ministério da Saúde conhecer como o serviço na atenção básica está estruturado e preparado para oferecer uma assistência farmacêutica qualificada. Então, no segundo momento, a pesquisa estará indo na mesma área de abrangência dos domicílios sorteados, nas unidades básicas, conhecer um pouquinho desse serviço que está sendo ofertado. Isso aí para saber como é que está funcionando o sistema de saúde também, né? Exatamente, a ideia é tanto ouvir o indivíduo na sua residência, mas o serviço, aquele usuário do serviço público, o médico, o gestor municipal, ouvir o secretário municipal para entender como que a política de assistência farmacêutica está se concretizando na prática dos serviços. E o pesquisador vai bater na porta do entrevistado. Exatamente, né? Então, essa primeira etapa que se iniciou no dia 19 de setembro, né? A etapa do inquérito domiciliar, no qual todos os estados, todas as capitais, um total de 245 municípios foram sorteados. O entrevistador vai chegar na casa da população, identificado com o crachá do Ministério da Saúde. Isso é muito importante ressaltar, né? Porque vão bater na casa, tem que ter esse crachá, né? Exatamente, então esse é um crachá obrigatório, tem identificação, símbolo da pesquisa, da Pena 1, né? Que é assim que a gente denominou a nossa pesquisa. Num primeiro momento, o entrevistador se identifica, ele disponibiliza para a população que foi sorteada um panfleto do Ministério da Saúde, que tem as principais orientações da pesquisa, qual que é o objetivo do Ministério da Saúde, quem serão os entrevistados, que serão desde criança, adolescentes, adultos e idosos, todos os contatos do Ministério da Saúde, ressaltando para a população a importância de estar abrindo a porta para os nossos entrevistadores. É uma pesquisa, Luciana, que vai exigir que a população tenha um tempo para atender o entrevistador, buscar seus medicamentos, né? O seu estoque domiciliar, que a gente costuma falar. E aqui tem toda a identificação do Ministério, né? O DISC 136, que é fundamental, qualquer dúvida, reclamação, população sentir segura, que é o Ministério da Saúde batendo na porta e convidando para responder a nossa pesquisa. E é muito importante que o brasileiro participe, né? Para ter essa mostragem e esse levantamento, né? É, exatamente, né? A nossa expectativa é que em fevereiro nós conseguimos apresentar para a população brasileira os primeiros resultados dessa pesquisa. Então, quanto mais tivermos a população participando, melhores serão os nossos resultados para poder reorientar a política de assistência farmacêutica no Brasil. Karen, você falou do brasileiro ir lá na sua casa, buscar o seu cantinho, os seus remédios, a gente chama de uma farmacinha, né? O brasileiro tem um costume de automedicação, né? O que vem dessas farmacinhas. Vocês vão pesquisar isso também? Exatamente, né? A nossa pesquisa, ela é realizada através de um dispositivo eletrônico. Então, no instrumento que foi construído por um conjunto de universidades, 11 universidades fazem parte dessa pesquisa, no qual ela é coordenada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi construído um instrumento que tem 11 blocos e dentro desses blocos tem essa questão da automedicação, que é tão importante para o brasileiro, que é tão importante para o Ministério da Saúde identificar quais são os índices de automedicação, quais são esses medicamentos que são automedicados, que a população se automedica. Então, essa é uma das informações estratégicas que o Ministério espera obter com essa pesquisa. Nós temos um dado, né, que pelo Ministério da Saúde, dentro dos nossos registros, mais de 10 mil internações por intoxicação medicamentosa por ano são registradas. Então, é um dado preocupante, é uma questão de saúde pública, a questão da automedicação. Então, o objetivo dessa pesquisa também é traçar um perfil de utilização adequada ou irracional dos medicamentos. E a partir daí, o que vai ser feito? Então, a partir daí, nessa primeira etapa, a gente teria em fevereiro os resultados do inquérito e até junho de 2014 os resultados do serviço. Com esse conjunto de informações na perspectiva do inquérito domiciliar e do serviço na atenção básica, o Ministério espera ter essa fotografia, esse primeiro retrato nacional e repensar as suas práticas, a indução das políticas, os gargalos que forem encontrados. Nós não temos dúvida do resultado que mostrará a questão da ampliação do acesso a medicamentos para a população, por esse investimento que eu já comentei com você. Mas o que nós queremos saber é se esse acesso é um acesso qualificado, se a população tem orientação adequada para utilizar o medicamento. Essa é a nossa grande preocupação. Para além de disponibilizar o produto, o medicamento no serviço, se a população sabe para que, como utilizar, como armazenar e se ela está obtendo um serviço de orientação adequada. É saber se o remédio está chegando e está sendo utilizado da forma correta. É, acesso com qualidade. É isso que o Ministério, é o nosso lema, para disponibilizar um serviço com qualidade para o cidadão brasileiro. E a questão do medicamento é fundamental aí para o tratamento da nossa população. E nas regiões de difícil acesso, como é que vai ser feita essa pesquisa? Então, nas regiões de difícil acesso, toda a logística foi pensada para o processo de amostragem. Então, até o presente momento, nas cidades que nós fomos já, não tivemos nenhuma dificuldade. A dificuldade maior tem sido da população e algumas regiões mais nobres estarem abrindo as portas e tendo um tempo para responder à pesquisa. Então, dificuldade de logística até o presente momento a gente não encontrou ainda. Quanto tempo mais ou menos leva a pesquisa? Essa pesquisa vai demorar um pouco, Luciana, dependendo do conjunto de medicamentos que a população utiliza. Nós vamos perguntar todos os medicamentos utilizados nos últimos 15 dias é o período recordatório. Então, para um idoso pode chegar até uma hora a pesquisa, de meia hora a uma hora, uma hora e vinte. Isso vai depender do conjunto de medicamentos, do conjunto de doenças que a população referir dentro do processo da entrevista. Mas é importante que a população abra as portas. A gente faz um apelo aqui para a população abrir as portas e responder a pesquisa, que vai ajudar o Ministério a elaborar futuras políticas públicas no setor, na área, não é? É, exatamente. Como eu disse, a gente tem o nosso diagnóstico, apresenta aí o exponencial na ampliação do financiamento, várias ações de estruturação dos serviços farmacêuticos no país. Nós criamos, no ano passado, o Ministério da Saúde, o primeiro programa de qualificação da assistência farmacêutica, o Qualifarsus, que está em 906 municípios do Brasil sem miséria. Mas nós precisamos ter um retrato nacional e essa pesquisa é uma estratégia complementar para o Ministério rapidamente, é uma pesquisa rápida, para ter esse diagnóstico do perfil de acesso, de não acesso. Nós precisamos saber, a população acessa no SUS? Quais são os medicamentos que ela não consegue obter no Sistema Único de Saúde? A população acessa em que medida o programa farmácia popular? Quais são os medicamentos que nem no setor privado a população não está conseguindo ter o acesso que é de direito aí universal? Então, são essas questões que motivaram o Ministério da Saúde a investir nessa pesquisa que está em torno de 9 milhões e 400 mil reais. Então, é um investimento que, sem dúvida, vai trazer para o brasileiro um retorno imediato na efetivação da política de saúde do Brasil. É um retrato para deixar a política pública mais efetiva? Sem dúvida, né? Nós vamos poder falar das cinco regiões brasileiras no ano que vem, em relação a todas as classes econômicas, gênero, a questão também geográfica, né? Então, a diversidade que é do Norte, do Nordeste, como que está isso em relação a acesso a medicamentos, vamos poder comparar e direcionar nossas políticas de forma mais econômica. Essa é a ideia. Ter esse retrato e repensar as nossas práticas, as induções, o financiamento mesmo, a partir de uma fotografia detalhada. A primeira, como eu disse, né? Outros países, poucos têm uma pesquisa como essa e, sem dúvida, a expectativa do Ministério, Luciana, é que essa seja a primeira de uma série histórica, que a Pena 1 se transforme num instrumento de monitoramento e avaliação externa da política de assistência farmacêutica que onera aí os gestores estaduais e municipais, representa um impacto orçamentário muito grande para o gestor hoje e a nossa política. Vocês vão saber até o tipo de medicamento que a pessoa está tomando, se veio da farmácia popular, se não veio, se veio da farmácia normal? Sim. Nós vamos saber o tipo de medicamento, se foi prescrito, se não foi prescrito, onde que ele obteve, se ele teve que pagar, quanto que ele teve que desembolsar para ter, se ele não teve acesso, quais os motivos do não acesso, é falta no sistema público, é falta na farmácia privada, quais são esses motivos? Nós precisamos ter esse detalhamento. Por isso que essa pesquisa é inédita, as outras pesquisas trouxeram dados importantes para o Brasil, mas que colaboram nesse momento pouco para a gente ter esse pente fino mesmo de como que a nossa política está sendo implementada no Brasil. E os fitoterápicos também entram? Exatamente. A questão não só dos medicamentos salopáticos, mas os fitoterápicos, os homeopáticos, as plantas medicinais. Então, todo o conjunto de alternativas terapêuticas medicamentosas será investigada nessa pesquisa. Mais informações sobre a pesquisa? Onde a população pode obter? Então, nós temos o site, o site www.ufrgs.br.pna.um. É o site oficial da pesquisa, o site gerenciado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que coordena essa pesquisa, foi convidada pelo Ministério da Saúde para coordenar, que tem as informações do projeto, todos os municípios sorteados, as notícias estão sendo veiculadas, a equipe de pesquisadores. Então, o projeto aprovado pela Conep, tem toda a questão do sigilo das informações. Então, essa segurança para a população é importante. As informações serão divulgadas de forma agregada e não individualizada por regiões e não por estado, por municípios. Então, tudo isso traz uma segurança também para a população responder. E pensando que essa resposta que será feita em 30, 40, uma hora, ajudará o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, aprimorar a sua política de assistência farmacêutica. Então, a gente faz novamente o convite, a população receber bem os nossos entrevistadores. Reforçando que é sigiloso. É sigiloso. Mais uma vez, reforçando a questão do 136, que está à disposição aí os nossos contatos para dúvidas, reclamações. Mas reforçando que pelo nedetismo dessa política, a gente espera que em 2014, rapidamente, novas respostas do governo federal possa trazer aí para a política de assistência farmacêutica. Ok. Muito obrigada, Karen, pela participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, Luciana. Outras informações no site do Ministério da Saúde. E se você quiser rever esta entrevista, é só acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui, na NBR, a TV do Governo Federal.